A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defendeu o fim da justiça eleitoral. A declaração foi feita na Câmara, enquanto a deputada criticava multas impostas ao PT. Não pode ter uma justiça eleitoral que, aliás, é uma das únicas do mundo. Um dos únicos lugares do Brasil que tem justiça eleitoral do mundo é no Brasil, que tem justiça eleitoral. O que já é um absurdo e custa três vezes o que custa o financiamento de campanha para disputa eleitoral. Tem alguma coisa errada nisso. Talvez a gente deva começar a olhar aí para ver o que a gente pode mudar. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, rebateu em nota as declarações da presidente do PT. Ele escreveu o seguinte, Aí, depois desta nota, a Gleisi disse que foi mal compreendida e que sua fala foi tirada de contexto. Ela declarou também que Moraes foi impelido a fazer uma defesa da justiça eleitoral no calor do debate, mas em cima do que a mídia soltou da interpretação da fala. Deputado, começo pelo senhor nessa. Falamos lá do direito de propriedade, direito à vida. Eu vou falar agora do direito natural, inalienável também, à liberdade. Eu não concordo quase nunca com a Gleisi Hoffman. Nesse caso, eu até concordo, mas normalmente não concordo. Mas, de qualquer maneira, eu defendo que ela fale o que ela quiser e arque com as consequências. Mas o que a gente tem visto, infelizmente, é uma falta de liberdade total. A gente não pode mais dar opinião, a gente não pode mais expressar e a gente não pode mais se manifestar. Então, neste programa, terceiro direito natural inalienável que a gente tem suprimido no Brasil. É, por muito menos, algumas pessoas foram incluídas nos inquéritos das fake news, das milícias digitais, os atos antidemocráticos. Agora, faço minhas as suas palavras, Lacombe. Nunca imaginei que fosse dizer isso que vou dizer para vocês, mas concordo com a Gleisi Hoffman. Eu acho que qualquer instituição do nosso país tem que ser passível de críticas. Eu mesmo, vocês vão se lembrar, já havia feito essa crítica no passado. Eu defendo, inclusive, um outro modelo de justiça. Eu defendo que não haja justiças especializadas, como a justiça do trabalho e a justiça eleitoral. Eu tenho uma proposta que vou levar ao parlamento de acabar com as justiças especializadas, transformar todas elas em justiça federal, com todos os estados tendo tribunais regionais federais, e não tribunais regionais por regiões. Agora, por que isso não pode ser debatido? Por que isso não pode ser levado ao parlamento para debater? Por que existem instituições que estão, ou que se colocam acima de qualquer crítica? Porque não pode existir numa democracia instituições que não são passíveis de críticas. O Congresso brasileiro, todo dia, se questiona o Congresso, e é assim que tem que ser numa democracia. Com questionamentos, com transparência, com debate. Agora, algumas dessas instituições, como o TSE, muitas vezes se colocam acima de qualquer tipo de crítica ou de aperfeiçoamento. A única observação em relação a essa fala da Glaze Rossmo é que, por falas semelhantes a essas, algumas pessoas foram incluídas nos inquéritos das milícias digitais ou das fake news. E ela só ganhou uma nota de repúdio. É, consta, foi, digamos, um ato falho da Glaze. Não dá para aceitar que ela diga que a fala foi tirada de contexto ou que ela foi mal compreendida, porque a gente ouviu muito bem o que ela falou. E a gente vai lembrar, consta, que Lula, Flávio Dino, PDT, PSDB, em relação às urnas eletrônicas, às melhorias que o nosso sistema eleitoral necessita, todo mundo era a favor. E, de repente, todo mundo mudou de ideia. A Glaze deixou de escapar. Hã? Simone Teves. Se a gente for fazer a lista aqui, é quase todo mundo. Pouquíssimos eram contrários a isso. Está ridículo o duplo padrão a que se referia o deputado. Veja que na notinha de repúdio do ministro Alexandre de Moraes, sequer o nome de Glaze Hoffman é mencionado. Então, eu cheguei a fazer uma comparação, vou reproduzir aqui no domingo no 4x4. Não tem porquê, agora, não fazer a mesma comparação. Para usar os termos que ficaram famosos aí no Brasil, o ministro Alexandre se mostrou um tanto tchutchuca com o PT, quando é tigrão com a turma da direita. Agora, veja, em um período de curto espaço de tempo, nós tivemos a presidente do partido do atual governo, do atual presidente, questionando a existência do TSE e o ministro Gilmar Mendes, do STF, questionando a existência da Polícia Rodoviária Federal. Então, pelo visto, abriu a temporada de poder questionar a existência de instituições da República sem ser acusado de atos antidemocráticos ou ataque às instituições. Vamos ver se a coisa está liberada mesmo. Quero chamar a atenção também para o duplo padrão que ministros do Supremo, há pouco tempo atrás, estavam dando pitáculo à Kombi no modelo que temos político no Brasil. Alguns ministros falavam não, acho que a gente precisa de um modelo semipresidencialista. Então, é uma coisa louca o que acontece no Brasil, né? Só não pode, pelo visto, gente de direita criticar o próprio Supremo ou o TSE. E aí eu fecho com esse comentário. O que a Gleisel Hoffman disse, nesse caso, é verdade. O TSE é uma jabuticaba, uma coisa brasileira que não faz muito sentido. E eu concordo com a opinião do deputado que eu também sou a favor de uma justiça só. Aqui nos Estados Unidos não existe justiça eleitoral e justiça do trabalho. Justiça é justiça. Agora, no caso dela, vindo de onde vem, é uma baita de uma ingratidão. Puxa vida, o TSE impediu que a campanha do adversário do Lula falasse, por exemplo, que o Lula ia fazer coisas que está fazendo em relação a banheiro, ideologia de gênero, coisa assim. A questão do aborto que nós vimos. A amizade profunda, o companheirismo com ditadores comunistas. Não podia ser explorado isso na campanha que o TSE não deixava. Pitbull, tigrão, não deixava. Dizer que o Lula é amigo do Maduro desde sempre. Defende a ditadura comunista da Venezuela. A primeira coisa que ele vai lá e faz quando é eleito pelas urnas eletrônicas é estender o tapete vermelho para o Maduro. Então, o TSE ser atacado pela turma do PT, isso é muita ingratidão. Aí, quando é a turma do PT, vale só uma bronquinha, como você disse, sem falar o nome. E pessoas que não são ligadas ao PT, que não são da turma, sofreram consequências muito mais graves do que isso. Ana, e o duplo padrão, ele é gritante. Mas, repito, o correto seria todo mundo poder se expressar, poder emitir opinião. O correto seria o debate aberto, a possibilidade de criticar. O que não pode criticar? Essa é a diferença, né, Lacombe, que nós temos para o outro lado. Eles querem nos calar o tempo todo. E, do lado de cá, a gente quer que eles continuem falando, falando mais ainda e expondo a hipocrisia, as mentiras, as falácias, o duplo padrão. Lembrando que nós temos um ex-deputado federal, deputado Daniel Silveira, que foi preso pelo tal flagrante perpétuo. Depois foi perdoado pela graça presidencial, né, do presidente Jair Bolsonaro, voltou para a prisão inconstitucionalmente. Mas e o flagrante perpétuo, né, da Gleise? Porque sempre que uma pessoa ligada à direita no Brasil critica algum membro do judiciário, vira o ataque às instituições. E aí, nesse caso, essa expressão sumiu, né, ataque às instituições. Passou apenas, né, um ai, 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 não faça isso novamente. Eu concordo com o deputado que nós temos que começar a discutir outros sistemas, né, tribunais federais, como aqui nos Estados Unidos. Cada estado aqui, por exemplo, tem o seu Senado e tem a sua Suprema Corte também, e tem os seus tribunais. Agora, tribunal, um tribunal só para julgar absolutamente tudo. Suprema Corte são 80 a 90 casos, no máximo 100 por ano. Só casos ligados à Constituição americana é que chegam lá. O TSE é inútil. Eu queria, Lacombe, aproveitar a presença do deputado e perguntar para ele se nós nunca mais vamos poder falar das urnas eletrônicas no parlamento. Se nós nunca mais vamos poder debater a segunda camada de transparência e segurança que, inclusive, já tinha sido aprovado no Congresso há alguns anos e o Supremo Tribunal Federal derrubou. A pauta voltou no ano passado, deu aquela confusão toda. Mas, deputado, nós nunca mais vamos poder falar sobre isso através de vocês, diretamente eleitos pelo povo? Ana, eu espero que isso não aconteça. Esse é um debate que tem que ser feito permanentemente, como em qualquer país democrático do mundo. Só num debate de segurança nas eleições, a Coreia do Norte, a Venezuela. Se bem que até a Venezuela tem voto impresso, o Brasil ainda não. Mas só num debate de segurança nas eleições, os países autoritários. Agora, aqui no Brasil, eles colocaram, o TSE colocou a urna eletrônica como se fosse um objeto sacrosanto, cláusula pétrea, inquestionável, como quase um objeto de fé que não pode ser questionado. Isso não é saudável para a democracia. Porque o mundo debate permanentemente novas tecnologias. Por exemplo, semana passada, eu conversava com um grupo norte-americano que está em desenvolvimento o uso do blockchain como uma camada a mais em urnas eletrônicas. Por que a gente não pode debater novas tecnologias? Então, eu tenho mais uma proposta pronta, fruto daquele relatório do voto impresso três anos atrás. Ainda não apresentei, porque nesse momento é inócuo. O que eu tenho feito desde o início dessa legislatura é falar do parlamentar por parlamentar, deputado por deputado, senador por senador, levando para ele, para esses parlamentares, o meu relatório do passado, explicando para os deputados ponto a ponto. E no momento em que eu perceber que existe uma maturidade do parlamento brasileiro para que a gente consiga avançar, eu vou reapresentar o texto. Além disso, outras iniciativas também já foram protocoladas. O senador Cletinho já protocolou uma. Existe uma proposta parada na CCJ do Senado. Se o senador Davi Alcolumbre quisesse, bastaria ele colocar em votação. E temos outras iniciativas também de outros parlamentares. Mas eu, nesse momento, tenho feito esse trabalho de formiguinha, para que a gente não corra o risco, mais uma vez, desse debate ser contaminado pela ingerência indevida do TSE no parlamento e a gente não conseguir avançar nesse tema. e a gente não conseguir avançar o risco. E a gente não conseguir avançar